Dona de um sorriso exuberante, tinha um sonho de ser professora. Desde criança, meu sonho era ser professora. Formada em química, acreditou que é capaz e levou o sonho adiante. Hoje é a força da mulher na política. Eudina, ô Eudina, Eudina. O programa Mulheres recebe ela, prefeita Eudina Costa. Simpática e com sorriso de vencedora, ela fala de sua trajetória de vida e agradece a Deus por tantas conquistas alcançadas. E o programa Mulheres hoje, tem uma honra receber você. Tudo bem, prefeita? Tudo bem. Parabéns pelo programa que está sendo um sucesso. E hoje estou aqui também como mulher para expressar os meus sentimentos e os meus pensamentos também enquanto mulher. Eudina, reeleição, segundo mandato, isso leva você a pensar o crescimento na política? Claro. Quero dizer aqui para todas as mulheres que a gente tem muito mais, apesar dos problemas que nós enquanto mulheres enfrentamos no dia a dia, mas nós temos muito mais conquistas do que perdas. Prefeita, qual o lado bom e o lado ruim nessa trajetória da política? O lado bom é quando a gente consegue ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde, que é uma das áreas mais preocupantes. Eu acredito que para todos nós, para toda a população. E o lado ruim é quando a gente não consegue fazer aquilo que as pessoas almejam e que acreditam que a gente pode fazer. Mãe, esposa, do lar, administra toda a sua casa. Como é administrar uma cidade para tanta gente? Isso também não é fácil. Conciliar a casa, a família, filhos, como prefeita, é como se a família da gente aumentasse, crescesse muito. Então, a demanda da gente passa a ficar muito extensa e daí nós temos que ter muita organização, ter toda uma programação para poder realmente atuar em todas as áreas. Você hoje se sente uma mulher realizada? Com certeza. Me sinto porque construí uma família, me formei, estudei, atuei na educação como professora. Até hoje eu amo minha profissão, estou ausente por conta da política, mas eu me sinto realizada também enquanto uma mulher política. Eu, Dina, aproveitando essa semana da mulher, esse mês da mulher, vamos dizer assim, qual a mensagem que você deixa a todas as mulheres? Eu desejo que todas as mulheres realizem todos os seus sonhos. Toda a humanidade costuma dizer que a mulher é o ser mais encantador. Então, a gente pode sim atuar em qualquer que seja a profissão sem nunca perder esse encanto que nós temos enquanto mulher. Agradecendo a presença desse encanto de mulher, eu, Dina Costa, a gente finaliza mais uma edição do programa Mulheres. Com imagens de Francis Filho e edição de Leisson Alves. Vicença Cristina para mais uma edição do seu programa Mulheres. Música 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 Música